Dom Ricardo Reppers, Bispo de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e Presidente da Comissão Episcopal para a Vida e a Família da CNBB, lamentou a decisão da Justiça da Colômbia em autorizar o aborto para fetos com até seis meses de gestação. Dom Ricardo Reppers, Bispo de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e Presidente da Comissão Episcopal para a Vida e Família da CNBB, disse a Rede Vida estar chocado com a decisão. A notícia da descriminalização do aborto até o sexto mês pela Corte Constitucional da Colômbia chocou a todos nós. Nós, cristãos, sabemos que a vida deve ser defendida, cuidada e protegida, desde a concepção até o seu fim natural. É chocante pensar que uma nação escolhe tirar a vida de suas crianças. A criança é um sinal de esperança para todos nós. E é um retrocesso para qualquer nação quando não se respeita a vida desde o seu início, quando se mata crianças inocentes. Bispo de Rio Grande enfatiza que a vida começa na fecundação, é dom e pertence a Deus. A vida é sagrada, a vida é inalienável e a vida tem uma dignidade que nenhum ser humano, nenhuma nação, nenhuma política podem tirar. Que possamos estar atentos também nós, no Brasil, e jamais cedermos a esta maldade de excluirmos nossas crianças no ventre materno ou queremos decidir quem pode vir viver e quem não pode viver. Dom Ricardo Reppers completa pedindo uma cultura da misericórdia, em detrimento à cultura da banalização da vida. Rezemos pelas crianças inocentes, rezemos pelas mães, rezemos por todas as famílias e que possamos cada vez mais nos unir pela defesa, pelo cuidado e pela salvaguarda de todas as crianças inocentes.